Jornalista revela suposto quadro de pneumonia de Silvio Santos. Preocupa muito a família. O jornalista Ricardo Feltrin afirmou que fontes próximas teria confirmado o diagnóstico do apresentador. O apresentador Silvio Santos voltou a ser internado, causando preocupação entre fãs e admiradores. De acordo com o site UOL, no último sábado 3, surgiram rumores na imprensa sobre a gravidade de sua condição de saúde, mobilizando vários profissionais do jornalismo. Para acalmar os ânimos, o SBT, através de sua assessoria de imprensa, divulgou uma nota afirmando que Silvio não está em estado crítico, mas sim recebendo os cuidados necessários para sua recuperação. Jornalista revela suposto quadro de Silvio Santos. Neste domingo 4, o jornalista Ricardo Feltrin trouxe novas informações sobre a situação do apresentador em um vídeo publicado em seu canal no YouTube. Segundo ele, uma fonte dentro do hospital Albert Einstein, onde Silvio está hospitalizado, afirmou que o dono do SBT se encontra com pneumonia. O que preocupa muito a família, e todos nós, é o fato da idade dele, disse o jornalista. Silvio Santos completará 94 anos em novembro deste ano. O apresentador limitou sua agenda de trabalho já há alguns anos. O apresentador teria voltado ao hospital para exames de rotina. Ainda segundo o site UOL, Silvio Santos teria retornado ao hospital para exames de rotina, durante os quais a pneumonia foi detectada. Conforme reportado pelo jornal O Globo, os médicos estão em alerta devido à condição de saúde do apresentador após esta nova internação. Patrícia Abravanel, filha do apresentador, chegou a usar as redes sociais para republicar a nota do SBT negando que Silvio Santos estaria com um quadro de saúde delicado. Quando fez o comercial ao lado da Ex-Global, Rafaela tinha apenas 4 anos, mas os seus caixinhos e traços parecidos com a atriz ainda é reconhecido pelo público.